Bom, hoje vamos te ensinar o beabá da cozinha, né? Isso mesmo. Se você sabe fazer um bom arroz, um bom feijão, um bom franguinho, uma boa sobremesa, já não passa perto. De jeito nenhum. Depois variações sobre o mesmo tema, né? Pra quem mora às vezes também sozinho, que é uma coisinha rápida pra chegar. Ah, hoje eu vou fazer um arrozinho franguinho, amanhã ele faz um feijão, né? Porque quem mora sozinho também tem essas coisas. E ninguém come às vezes feijão todo dia, ou arroz todo dia. Pode fazer um ou outro, né, Cárcia? Faz uma panelaça e congela em potinho. Isso mesmo. Já dá pra fazer as marmitinhas. Aí de noite você tira, você chega só um pouquinho. Acabou, só aquecer. Né? Vamos anotar os ingredientes? Então vamos fazer no tempo certinho, que é o tempo que vai levar pra fazer em casa. A gente não tem nenhum passo adiantado. Vamos fazer tudo na hora? Não. O arroz agrega, a gente vai usar duas colheres de sopa de azeite. Isso. Dois dentes de alho picados. Isso. A gente dá uma faca de serra pra cortar o alho. Mas não é isso, é a luva. É a luva? A luva também vai atrapar. Uma xícara de chá de arroz. Uma cenoura pequena em cubos. Uma xícara de chá de vagem picada. Sal a gosto. E duas xícaras de chá de água. Só isso? Só. Só isso, Cárcia. E aí, por onde começar? Aqui já vamos... Tô aquecendo a panela. Né? Eu já piquei o alho aqui. E aí é aquele tradicional passo a passo da gente fazer o nosso arroz em casa. Quer que eu piquei o meu lado? Eu quero. Já lavei a mão. Vai me ajudar. Vou te ajudar. Eu vou fazer, Cárcia, em casa a gente fala assim, vou fazer um arroz tradicional. E aí tem aquele problema, ai meu Deus, fica a papa. Ou então fica duro demais. Ou se não fica duro demais. Então o que você vai fazer? Você tem que ter uma medidinha, principalmente pra quem não tá acostumado. Porque quem vai fazer e já tem uma habilidade na cozinha é uma coisa, mas pra quem não, né? Agora isso que eu acho legal. Uma vez que a gente tem a medidinha, do ponto que a gente sabe que a família da gente gosta, não tem erro, né? Não, de jeito nenhum. Nesse caso, uma xícara de arroz pra duas de água. Segue a proporção? Isso, Cátia. Você pode dobrar, dependendo do tamanho da panela, você pode ir aumentando, né? Dobrando ou triplicando até. Tomando cuidado sempre pelo espaço, né? Dos litros, da capacidade. Tá. Pronto. Fiquei mordinho. Ai, obrigada. Eu um, você outro. Eu adoro só hoje? Não, eu um, eu piquei um, você outro. Ai, eu entendi, eu amo você hoje. Eu falei, só hoje? Não, quando a gente ama, a gente ama todos os dias. Aquela que faz a carente, né? Fora assim, eu piquei o alho todo dia, não é? Não, então, lógico. Ó, Cátia, então, coloquei o nosso azeite e agora o alho. E aí, você vai fazer aquele refogado básico que a gente tá acostumado em casa. Eu não sei, mas eu gosto de colocar no arroz só o alho. Tem gente que põe cebola. Cebola. É, então, antes eu até gostava, assim. Depois tem coisa que a gente, na cozinha, a gente deixa de gostar. Aí, é, muda mesmo. Então, hoje eu também só coloco o alho só pra dar o sabor. Aqui a gente vai deixar dar aquela murchadinha pra soltar o sabor. Em seguida, eu vou colocar o arroz. Você viu que os legumes estão picadinhos e crus. Cruz, né? Porque as pessoas falam assim, aí, vou colocar na panela de pressão, não sei o quê. Ou já coloca cozido, não. Tá tudo cru, ó. Então, aquele refogado já sobe aquele cheirinho gostoso. E não pode deixar o alho cru também. Não, senão... Cranho, né? A barra, né? Não é? Ele não pode passar demais, dependendo do que você vai fazer, principalmente pra arroz. É, verdade. Então, tem que tomar cuidado. Tem de mais, tem de menos, né? Isso, ó. Aqui eu já vou colocar o arroz, por favor. Tem que ter uma agulhinha comum, né? Isso. Ó. Aí, depois a gente pode dar a opção pra pessoa que quer fazer com outro tipo também, porque todos dão pra fazer, viu, Cátia? Tipo o arroz integral. O integral, ele muda um pouquinho a quantidade da água. E o tempo também muda um pouco. Mas, até outro dia desse, a gente... Qualquer dia desse, a gente pode trazer, né? Um arroz integral, porque hoje faz parte até da comida do brasileiro. O tempo é maior, né? Isso, um pouquinho. Mas, é muito mais rápido do que você fazer na panela tradicional. Ah, nem se falha. Né? Nossa, é. Olha, assim... Tem gente perguntando se pode lavar o arroz. Sim, não. Certo, se você quiser lavar. Eu não gosto de lavar. Principalmente aqueles arroz que são próprios. Ah, não. Aquele, por exemplo, pra risoto não dá pra lavar. Isso. Tem aqueles que já são laváveis, até já tá lavadinho, bonitinho. Eu não lavo, não. Ou tem o que chama... É parborizado. Parborizado. Aí não precisa. Se não, Kátia, você lava tradicionalmente. Aí tem aquela coisa de vó que fala que tira um pouco do amido, aí não fica papo, essas coisas, né? Isso depende da qualidade do arroz também. É. Não é tanto assim. Você paga o sal pra mim, por favor. Mas você lava? Então, eu compro aquele que eu não preciso lavar. Ah, você já compra? Isso. Não precisa. Agora, em casa, dependendo da marca e tudo mais, aí você lava. Aí sim, né? Mas eu não costumo, não. Ó, a água. A água. E vamos fechar. Começou a chiar há quanto tempo? Kátia, tampou a panela de pressão, começou a chiar há sete minutos. Sete? Sete minutos. Mas não vai ficar papa? Então, vamos ver, né? Hoje aqui é aquela coisa, sabe? Se você não tiver certeza do que tá falando, todo mundo vai ver ao vivo. Não é? Se dá certo ou não. A gente sempre abre na hora. É, então, isso que é bom. Então, ó, agora já tampa. Não espera ferver nem nada. Fecha. Começou a chiar há sete minutos. Sete minutos. Aí você abaixa o fogo pro mínimo. Ah, tá pro mínimo. Porque senão você é turbo. É isso que eu já ia te falar. Não, ó, agora eu vou colocar no mínimo. No um? Isso. No que chiou? Sete minutinhos. Sete minutinhos. Já deu sete minutos? Já mesmo. Vamos abrir? Bora. Hum, sete minutinhos. Como será que tá esse arroz, hein? Não acredito. Posso fuçar? Pode. Quanto você quiser. Gente. Não ficou grudento. Ficou soltinho. Fica no pontinho. Aí, Kátia, toda vez que você fizer o arroz, você espera uns cinco minutinhos, assim. Sai toda a pressão. Espera porque ele acaba de chegar no ponto. Porque os sete minutos, ele fica assim, vamos supor, al dente. Eu gosto assim durinho. Eu também. Aí você deixa a panela fechadinha que ele acaba de chegar no ponto. Vamos ver. Eu gosto de arroz bem durinho. Aquele arroz muito cozido, que cola na parede, eu não curto não. Então, esse fica no ponto. Já tem gente que gosta mais cozidinho. E o que é legal da panela de pressão é que você, as pessoas acham que não vai ficar no ponto. E não. E ele fica perfeito. Que bom. É que aqui, a gente abre a panela, depois se você deixar ela tampadinha, ela chega no ponto. Olha lá. Sabe que eu achei ótimo? É. A vagem crocante e a cenoura também. Isso. Eles ficam assim, no pontos mesmo. Sete minutinhos? Sete minutinhos. Ah, menina, eu vou fazer só na pressão. Gente, que prático. Rapidinho, né? Olha, não esquece só, quando começou a chiar, aquele... O que você faz? Baixa pro mínimo e deixa sete minutos. Isso mesmo. Meninas, eu já vou. Só passar o ingrediente do feijão, tá? Pro feijão, ó, estamos fazendo hoje tudo no tempo certinho. A gente vai usar duas xícaras de chá de feijão, cinco xícaras de chá de água e uma folha de louro. Aí vamos turbinar esse feijão, né? Que tem esse refogado, que a gente vai usar. Duas colheres de sopa de azeite, cem gramas de bacon picadinho, uma linguiça calabresa picada, um paio picado... Nossa, esse trem vai ficar bom, hein? Hum, você vê que é incrementado. Uma cebola picada, dois dentes de alho, quatro colheres de sopa de molho de tomate... Um chuchu ralado, uma pimenta vermelha, sem sementes, sal a gosto e um sachê de tempero pra feijão. Por onde começaremos? Primeira etapa, bora colocar o feijão e cozinhar. Então, nessa parte, só colocar o feijão, que a gente já escolheu pra tirar pedrinha, né? Pelo amor de Deus. Lava ele também, né? Eu gosto de lavar feijão. Feijão que boiar, a gente tira que tá furado, né? Isso mesmo. Aquela historinha de vó, né? É. Ó, a água. Você deixa ele de molho pra não bagar? Não. Aí eu deixo na minha casa de molho. É. Eu deixo na geladeira de um dia pro outro. Ele cozinha mais rápido também, né? E não dá gás, senão o negócio fica fermentando, que a barriga da gente fica assim, né? É verdade. O problema é que, às vezes, se chega em casa e estão correndo, não deixa, só aprender a deixar antes, né? É, eu deixo de noite. Ah, então. Cátia, aqui é só... Não quero, não deixa. Só tampar a panela de pressão. Vai chiar. Chiou pra essa quantidade de 20 a 30 minutos. Então, você vai abrir com 20 minutos, vai ver se tá no ponto. Se tiver, já pode a gente fazer o tempero. Tá. Se não, porque isso depende muito da marca do feijão também. É, tem feijão mais varilhinho, né? Da qualidade, isso mesmo. Tá. Então, você sabe, feijão é aquele negócio, começou a cheirar, ele tá no ponto. Agora, na faixa de duas xícaras, é sempre entre 20 a 30 minutinhos. Então, daqui 30 minutos, volta pra gente continuar. Beleza. De 20 a 30 minutinhos. Hoje, estamos fazendo arroz, feijão, tudo fresquinho, feito na hora. Isso. Agora, vamos temperar esse feijão. Bora. O que você já adiantou aqui? Aqui, Crátia. Você fritou a linguiçinha? Isso, o bacon, a linguiça e o paio. Mas você não deixa muito douradinho, não, né? Não, porque você nem, né? Eu gosto assim, no ponto. Ó, nosso feijãozinho. Deixa eu pôr a tampinha aqui. Você falou que não deixa ele muito cozido, né? É, no ponto. Ó, se você quiser mostrar, pega aí, pro pessoal em casa ver. Ó, gente, o grãozinho tem que estar inteiro. É. Porque tem gente que deixa tão cozido que vira a sopa de feijão. Não é, Cátia? Esse feijão é o rosinha? Não, é aquele normal, o carioca. Ah, que bonito, né? Ele tá bonito, né? Tá bem branquinho, assim que eu gosto. E tava molinho. Esse aqui ficou rápido, né? Ó, aqui eu adiantei o bacon, a linguiça e o paio. Agora eu venho com a cebola e o alho. Gente, tempera o feijão direito. Feijão mal temperado é o ó, né? Não, eu acho que assim, o feijão, ele pode falar o que for, né? Como você tava falando, mas é o carro-chefe da casa. O arroz e feijão. E aí você faz um ovo misto, ovo misto, ovo misto, ou só até uma saladinha. Ah, você já tem a linguiça pra uma saladinha. Não precisa mais nada, não é, tá? O feijão caprichado. Esse é um feijão rico. Isso. Aí, Cátia, aqui eu tenho o chuchu. Por que você põe o chuchu? Aí até a mama tava perguntando o chuchu. Ele dá uma engrossada bem rápida no caldo. Caldo? E ele não interfere no sabor. Isso é coisa de vó, minha avó que fazia. Minha avó põe a beterraba. Então, a minha avó põe a ou cenoura ou o chuchu. E aí dava aquela engrossada bem rapidinha no feijão. Olha o cheirinho. Eu adoro esse cheiro. Aí, Cátia, ó, aqui eu vou colocar já o chuchu. Ralado no ralo grosso, né? Isso. Agora o nosso feijão. Quer que pira aí? Por favor. Vamos. Dá. Olha, tem coisa mais bonita de se ver? Ai, não. Que delícia. Olha. Não, todo mundo ligasse aqui. Quase eu abri o espacate. Não é o olhinho que a gente frita, pega no chão e escorrega mesmo. Eu também escorreguei. Ah, esse é aquele temperinho, né? Temperinho do feijão, aquele que a gente tem em casa. Ah, tem aqui, ó. Aí uma pimentinha sem a semente. Se você não gostar, vou pôr pouco, não sei se todo mundo gosta. Você cozinhou quanto de feijão aí? As duas xícaras. Dá meio que, dá mais ou menos 400 gramas. Isso, Cátia, isso mesmo. Aí eu coloco um molhinho, que também é coisa de feijão de vó. Por que você põe molho? Então, e não interfere no sabor, nada. Olha. Olha que feijão bonito. Eu vou ser obrigada a provar. Agora sal e pimenta. Nem ferveu, mas eu já vou provar. Deixa eu pôr o salzinho e a pimenta. Eu adoro o arrozinho, que você pega só o caldinho e joga por cima. Ai, Cátia, não é tudo de bom? É a entrada do almoço, é um pouco de arroz com caldinho. Depois põe todo o resto. Isso. Ó. Olha que coisa boa. Salzinho. E aí pode provar. Vou provar esse feijãozinho bom. Olha que lindo. Deixa eu ver. O bom é que dá pro pessoal em casa fazer junto com a gente. Eu vou pegar só o caldinho pra eu provar o almoço. Isso, aí depois você prova com o arrozinho. Com o arrozinho. Deixa eu ver. Tá quente. Por que feijão é tão bom e a gente tá salivando, né? Não tem isso com feijão? Não, eu adoro. Você sabe que uma das coisas que eu mais sinto falta quando eu saio de férias é arroz e feijão. É verdade. Com catalônia, salsicha ou carne moída. É assim, dá vontade de voltar correndo pra casa pra comer. Pra comer isso. Verdade. Ah, acabou com molho. E assim, ele dá um toque especial, mas não fica nada de molho, né? E você vai ver que eu vou deixar aqui apurando e daqui a pouquinho, Cátia, coisa de cinco minutinhos ele tá no ponto. E esse temperinho de feijão é gostoso? Aquele pozinho? Isso. Porque dá um toque super especial, não é? É. Eu vou deixar... Quer mais no mínimo? Isso. Aí a gente põe a tampa, né? Pra não ficar... Isso. E vamos fazer o frango. Bora. Gente, que delícia, hein? Franguinho gostoso que a gente vai usar. Olha. Deixa eu achar. Deixa eu trocar. Cebola, que delícia. Também na panela de pressão, hein? Três coxas e três sobrecoxas. Suco de um limão. O suco de uma laranja. Um dente de alho picado. Sal e pimenta. A gosto. Uma folha de louro. Uma colher de chá de colorau. Três colheres de sopa de azeite. Seis cebolas em costela. Você, pelo visto, gosta de cebola tanto quanto eu. Ai, Cátia. Eu adoro. Mas esse franguinho, eu faço assim a costela. Várias outras... A costela também? Fica ótimo. A costela bovina. Sim. Mesmo a costelinha. Você põe a quantidade. Só dá um temperinho. Hoje eu quis trazer o tempero, porque as pessoas... Sempre eu falo assim... A gente coloca na receita. Temperado ao seu gosto. Então, esse é o temperinho que eu uso em casa. Mas cebola, pra mim, é tudo de bom. Eu adoro. Aqui eu já tenho a coxa sobrecoxa. Sem pele. Sem pele, porque na pressão é difícil. Aí não fica legal. Né? Com a pele. Agora, se você gostar, não tem problema. Tanto faz. Eu deixei aquecendo, porque a gente vai dourar. E eu vou colocar o suco de laranja. Suco de laranja. E por que o suco do limão também? Dois ácidos, Kátia. Além de dar um sabor maravilhoso, eles amaciam, né, o frango. Pode reparar. Quando você coloca, assim, alguns ingredientes que não é ácido, o frango fica... tende a ficar mais firminho. Parece que falta alguma coisa nele, né? Isso. Agora o limão. Eu achei que você usasse o limão pra passar no frango e depois lavar. Eu lavo ele com limão ou com vinagre. Você sabe que eu pedi um momento quem veio aqui e falou que não pode passar o limão no frango? Porque a gente não laga o bife. Eu falei, eu vou continuar passando, porque eu gosto de pena. Então, você sabe que essas coisas... Eu falo que... É mania, né? Quando eu... Eu não... De verdade, eu não sabia mexer com frango, essas coisas. Quem me ensinou mesmo, assim, tempero, essas coisas, foi a Dalva. E as coisas da Dalva são ótimas, assim como a sua. E ela é super chata pra fazer frango. Aí eu falo, você quer fazer um frango bom? Porque tudo ela acha que tem cheio de pena, que nem eu. Tudo, tudo. Nossa. Aí, às vezes, ela não deixa eu fazer. Ela fala, não, ela mesmo confia nela. Sabe aquela coisa? Eu sei como é. É básico. Ó, Cátia, então aqui eu coloco o alho. Mas quem não gosta de lavar com limão, não lava, né? Não, não tem problema. Não vamos brigar por causa disso. Não vamos brigar por causa do limão. Faça o franguinho dessa maneira que vocês vão gostar bastante. Porém, lava do jeito que quiser, né? E o louro? O louro também, ele tira. Bom, né? Ele dá aquele toquinho especial também, né? E aqui, Cátia, como a gente vai fazer na cebola, eu não tenho muito tempo pra dourar e tudo mais. E a panela de pressão, ela acaba juntando um pouco de água. Então, você pode colocar um pouquinho de molho de soja, um pouquinho de colorau. Por quê? Porque vai ajudar a dar aquela cor bonita, que a gente só consegue no forno, né? Vixe Maria. Esquentou bem? Puxa, bota esquentar bem, hein? Você não quer que eu vá pra lá? Você quer a cebola? Não, vou pôr primeiro. Isso, ó. Quer ver? Ó lá. Ó, viu como... Deixa eu pôr aqui já, ó, pra... Vai dar aquela fumacinha bonita. Tá. Ó, mas é isso que a gente quer, bem quente. É que não cria uma aguinha, né? Isso mesmo, a água deixa pra criar depois, ó. O azeitezinho. Tá. Essa é aquela horinha que você já aproveita pra dar aquela douradinha básica. Gente, tem que estar bem quentinha a panela mesmo. Isso, bem quentinha, ó. Já já basta fumaceira, né? É. Pode pôr a cebola. Ficada grande. Grandinha. E nada de água, né? Nada, tá. Aqui só vai esse caldinho, ó, do nosso tempero, ó. Tá. Mais nada. Vamos fechar. Quando fez o... Quinze minutos. Quinze? E tá pronto? Prontinho. A partir do momento que ela chiou, quinze minutinhos. Quinze minutos. Isso. Diminuou a temperatura do... Vamos dar uma leve, assim, não precisa deixar tão, assim, alto. Médio, fogo médio. Tá, fogo médio. Isso. Olha que bonitinho essa daqui que deu a douradinha, ó. Por isso tem que deixar... Em casa você pode deixar até um pouquinho mais. E agora eu vou tampar a panela. Posso? Deve. Então tá. Quinze minutinhos no que começou a chiar. Opa, vamos jantar? Vamos. Vamos fazer uma troca aqui. Olha, esse feijãozinho. Ia fazer uma troca aqui. Olhando. Vai fazer uma troca porque você não come frango? Como? É porque aquele prato foi preparado especialmente pra mama. Foi? Exato. Você quer franguinho? Já tem aqui. Você não vai tentar, não? Não, eu vou... Eu estou aqui porque eu já servi o doce. E aí eu quero servir vocês. Ai, gente, olha a delícia. Quanta mordomia. Você tem uma prova, né? Tô vendo. Quanta mordomia, gente. Vamos ver o que vocês acham do feijão, do alô. Na minha casa eu já comeria diferente. Ah, é? Assim, ó. E aí uma banana nanica verde. Uma farofa. Verde. Daquelas picadas no dente. Eu faria... Ah, gente, o feijão tem que comer assim. Comer muito. Ah, é mesmo. Minha mãe deve estar torcendo em casa. Eu odeio. Pode casar, viu? Pode. É bom? É bom, é muito bom, realmente. Então, tá bom. Tá no tempero certinho, tem o sal, tudo. Não, tá divino. Você viu o feijão que fica grossinho? Você viu? E tem o toque do chuchu, né? Que não sente... Você nunca tinha por chuchu. Acabei de enfiar, mas ele apura rapidinho. Deixa eu mostrar o feijãozinho aqui, ó. Mostra, Kátia. Nossa, mas até é sopeiro. Olha, que chique. Agora tem que mostrar, né? Olha. Olha, que chique. Olha, que bonito. E a cor dele, não fica parecendo feijão de comercial? Não, menina o sabor. O toque do molho. Pra ficar com aquela cor bonita, a coloração. Molho eu sempre puse. Minha mãe me ensinou isso. Eu nunca ponho a molho. Tem pessoa, até assim, que fala que chama a Serafina Tchepo, ela faz um feijão, ela e a irmã, que ela fala que é feijão nordestino também. Como é? Ele vai, uma carne crua, cozinha tudo, depois faz esse temperado. E aí vai só que vai molho bastante, assim. Bastante molho? Mas fica tão bom também. Deve ficar bom com músculo, né? Isso, músculo também fica muito gostoso. Essa linguiçinha ficou boa, né? Uma delícia. Gente, deixa o frango desfiando na... E o sabor, você viu? A cebola, porque assim, não vai tanta coisa. Mas fica assim, um saborzinho bem especial. E vou te falar, eu adoro feijão feito no dia, mas amanhã ele vai estar mais saboroso. Amoroso ainda. Vai. Porque dá aquela pegadinha de sabor, né mamãe? Come ele geladinho de madrugada. Hum, tá bom, hein? Hum, gostar? Muito bom. Aprovar. A gente não conseguiu parar de comer. Eu vou querer provar a sobremesa agora, senão não vai dar tempo. Deixa eu... Eu vou só empurrar aqui. Hum, oba! Podem comer à vontade, depois provam, né? A sobremesa. Ó, só lembrando, acabamos de cozinhar o abacaxi. Isso. Cinco minutos, desliga o fogo, coloca a gelatina, mexe, o creme de leite, mexe, travessa geladeira até que endureça, né? Isso, Cátia, é isso mesmo. Quando você quiser o seu, você fala. Tá? É só pra você chamar à vontade aí, pra ver como que está, né? No caso. Hum, tá muito bom. Essa sobremesa é uma sobremesa super fácil, antiga, mas que não sai de moda. Como você chama na sua família? Na minha família a gente chama de tropicália. É, a gente... Eu chamo de doce de abacaxi mesmo. Simples, né? Simples. Direto ao ponto. Vai ser legal. Fica quietinho, né? Jamais. Não, não, não. Não, 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 não. Eu tô brincando. Ah, Pamela, telefone. Cátia, 2917-2568. Só ligar lá e saber dos cursos, as apostilas e tudo mais. Adorei te conhecer, viu? Eu também. Bote mais vezes. Vizinha. Para quem perde, você faz assim. Acessem o Fica Quietinho, viu, gente? É, Fica Quietinho, sim. Beijo. Beijo, tchau.